E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo da Pesca Aventura e hoje eu vou dar uma dica aqui para a gente conservar melhor a nossa vara. Para quem gosta de vara bipartida, um cabo bipartido, geralmente o suporte acaba estragando essa parte aqui da vara que pega aqui. E aí eu estava pensando como manter. Achei essa fita aqui, aquelas fitas que se usa para Airsoft. A gente pode colocar aqui. Ela não vai cola, não vai nada. A gente pode colocar aqui. A gente pode colocar aqui. A gente pode colocar aqui. É uma fita que ela gruda com ela mesmo, mas não tem cola nenhuma. E aí ela fica protegida para o cabo. Para quem gosta de ter um cuidado maior que o equipamento, aqui uma dica, uma solução aqui para a gente. E aqui então, agora está protegido. Pode colocar no suporte que não vai ter problema nenhum. Beleza? Beleza? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.